Olá meninas, tudo bem como é vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui No canal E a pessoa, olha, noite de pijama Estamos as duas no pijama Decidimos começar o vídeo aqui Porque nós vamos fazer cookies à noite São quase nove da noite E a Nicole quer fazer cookies Nós vamos fazer aqui essas cookies que eu comprei Eu gosto sempre de experimentar coisas novas Já falei aqui Gosto de experimentar coisas novas Então nós vamos fazer peanut butter Saio essa receita aqui Mas eu quero fazer a receita original De peanut butter, de manteiga de amendoim Bolachas de manteiga de amendoim Então vamos fazer isso, é muito simples Eu levo manteiga e água Já temos aqui a nossa feirinha E depois vem aqui o peanut butter também Pronto, a Nicole vai fazer Vai preparar isso, eu vou ajudá-la, claro É a noite da preguiça, não é? Vou jantar agora Eu fiz ontem purê de batata com frango estufado E legumes E então vai ser o nosso jantar Outra vez Soltamos as duas Então vai ser o jantar repetido E aí, então acompanhe-nos nesse vlog pessoal Antes de irmos para esse vídeo Eu vou te pedir para deixar-se o teu like Que é muito importante aqui Para o desenvolvimento do canal Subscrever-se ainda não é inscrita Ative o sininho das notificações Comentário em baixo É isso, olha Vou então no stand de janteiro E a gente já vai fazer essas cookies E aí pessoal, vamos começar então a fazer as cookies Noite cookies Ele diz então para pôr todos os ingredientes juntos Não, mãe, não é assim Olha Olha, está aqui Tudo que você precisa é isso Sim E aí você põe isso primeiro Não importa É isso, coque-mix Ele não diz qual é a temperatura do forno Mas é que poupei 180 Pronto, depois ele diz para pôr a bata A Nicole vai ajudar-me aqui Eu acho que estou bem Sim, não Vamos lá Sim Olha, deixa-me olhar Selec a minha Olha Eu sei É assim É como um ice cream Mas é tiquinho Sim É tiquinho É tiquinho Eu não vou puxar a minha mão Não vou puxar a minha mão Uma noite da outona que é fazer cookies, pessoal Pronto, e depois pede Aproveita todos os pedacinhos, né Nini? Ok Agora Adicione a água Põe Eu põe Tu podes Tu podes E agora vamos pôr aqui A manteiga de amendoim É o peanut butter Não sei como é que isso é Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Oh, eu quero ver O que é a manteiga de amendoim Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Put your hand. Put your hand. It just looks weird. Yeah, right. Cut the butter as well. Oh, no. It's just squeezy like that. I'm just gonna try it. Oh, you're gonna try? Yeah. Oh, my gosh. Mmm! Tampo! Tampo! No, it's literally salt and peanut butter. Do you want to try? No, thank you. So, now it's just mixed up. It's just one big. I want to try to make this recipe, but... Maybe you can try this recipe with peanut butter, because they seem to be very good. It's good. Now it's just to mix it up, and it's all connected. I'm going to put it in a pot and... I'm going to put it in a pot. I'm going to put it in a pot. Nicole, can you pass the tray, if you can? It's inside of that cup. I'm going to put it in a pot, please. Alright, describe it to me. It's a long one, grey one, on your right. Right? Where is the pan and the button? Yeah, that's my left. Oh, sorry. Yeah, your right of that... Don't open both of them. Just open that one. Okay. And then, on your right... Isn't it grey... Is it dotty? It's... White dots, like... No, it's a short one. Yeah. This one. Yeah. Yeah. Jesus Christ, I hurt my legs then. Oh, it's Danby. Can you put this in the pan? Danby. It's very good for this. She told us to show with the hands, but I'm not going to put it in the hands. I'm just going to put it in the chair. This one is clean. Just put it there for dry. and put the butter to clean. I'm going to put this in there. Oh. Well, I'm hard to put it in the whole thing, right? I'm going to put the same stuff. I'm going to put the same thing on my hands. I didn't want it, but I don't have to. Oh. That fly is still there. Oh, I'm going to put it in there. Oh, I'm going to put it in there. So, how are you supposed to make 12 cookies? Não cheira tão bem, pessoal. Eu gostaria de ver seu pai. Você vai fazer caca de pau. Pronto. Agora as mãos. Ah, tem que ligar o fórum. Tem que ligar assim a 180 graus. Porque normalmente uso os meus cookies a 180 graus. It's my... It's my ice cream. It's my ice cream. Deixa eu ver. Ih, que é da pastora? Não, derraba assim. Pronto, pessoal, vocês podem tanto fazer com uma colher de sopa. Ou eu vou fazer o que eu gostei de fazer com essa de gelado. Não ficou assim muito... Vou deixar o fórum. Vou deixar o fórum. Vou deixar o fórum. Eu sei que vai ter um burro, mas o burro é pior do que o burro. Ele disse que está a fazer 12 bolachinhas, mas eu estou a fazê-las ligeiramente grandes. Você pode tentar uma? Sim, você pode. Eu acho que as printas estão lá. Sim? Sim. Eu acho que elas vão ficar muito grandes, Nicole. Deixa eu ver como é que elas estão. Se calhar, vamos fazer umas pequenas para dar mais. E se calhar, não vou usar isto. Vamos fazer assim, Nicole. Ok, eu estou usando a Nicole. Então, você não vai usar isto? Eu tenho uma boa ideia. Tem aqui estas formas de folhas. Eu acho que vou tentar fazê-las aqui com estas formas. Vamos ver se eu consigo, se não tem que pôr o feirinha. Tudo bem? Porque eles pressam parte do que o que está下vando. Que está? Aie. Olha, 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 olha... Feira, olha, olha, olha... Feira, olha. E aí, feira que vão ser afastadas. Então, depois, pressam lá. Fais o mesmo... Fais o mesmo. Que pariu! Você precisa até a mistura. Eu gosto de misturar osmente de misturar osyorumes, e eu gosto que eles misturar as misturar as misturas. Vamos fazer essas formas de folhas Dá para fazer tanto com o scoop do ice cream Ou onde é que está? Pode? Pode? Não, não estou me arrumando Você vai me arrumar Você vai me arrumar Não, não estou me arrumando Você vai me arrumando Então, você vai me arrumando Eu vou te dar Eu vou te dar Toma Ops, Daisy Bras, eu estou me arrumando É Não está muito pintado, olha Ah, porque eu preciso pressar Vou começar novamente? Ou está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem ou está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem Eu vou te dar Tenho assim A ver Amém. Amém. E aí, pessoal, já temos aqui a primeira leva. Sobrou só um bocadinho de massa, mas já não cabe aqui, então vou pôr eles a cozer. Vamos lá ver como é que vai sair. Amém. 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 E pessoal, ficando assim todos os nossos cookies bem lindos. Vou agora pôr aqui nessa. Eu tenho aqui essa pumpkin. Mesmo para pôr bolacha de cookie, vou pôr aqui nela. Cheira muito, muito bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, estão os nossos cookies feitos Aqui os coquinhos Eu vou provar um, vou abrir um com vocês aqui para provar Vê como é que eles são para dar o aval Se eles são bons Achei eles com muita manteiga São muito boas, tem um sabor bom Mas para mim é muito doce Eu gosto sempre de experimentar coisas novas Para além de fazer as minhas receitas caseirinhas Também gosto de experimentar coisas novas Eu vi este, este saiu este ano Peanut Butter Cookie Mix Não achei grande coisa Gostei mais dos outros que eu tinha feito de chocolate Pepitas de chocolate, essa não achei grande coisa Mas pronto, a Nicole gostou Ela quis que eu fizesse essa Eu para a próxima vez vou fazer mesmo Os coques de Peanut Butter Mas vou até colocar uma receita que eu nunca fiz Mas quero fazer uma natural E quero fazer com aquele Peanut Butter Crunchy Com os pedaços, manteiga da menina com os pedaços Mas não é mal Com um chazinho não é mal E é pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Fiz-se um vídeo bem simples E se uma noite de outono a fazer cookies Este fomento é uma receita assim nova Mais uma vez o meu Muito, muito obrigada Por estarem aqui Obrigada por me acompanhar E pelos vossos comentários Obrigada por tudo Sejam todos bem-vindos Os novos inscritos estão a chegar O meu muito obrigada por estarem aqui também a acompanhar Olha Um beijo super grande nos vossos corações Fiquem todos com Deus E até ao próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau